O secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa, está aqui conosco. Porque, secretário, a gente está no momento de muita atenção para a pauta dos combustíveis por dois motivos. Um deles é visível, é a questão do preço. Qual é o estabelecimento que já garantiu aquela redução do ICMS, que o Estado concedeu a partir de uma lei federal. A gente já está acompanhando toda essa discussão e, claro, vendo centavo por centavo de redução. Agora tem outra situação que escapa aos olhos do consumidor e que precisa de uma ação do Estado. Porque é o Estado quem tem que fazer isso, que é a qualidade desse combustível. Gostaria que o senhor nos falasse, nos explicasse como é que funciona a operação combustível limpo, que começou na capital, está se espalhando pelo Estado. Nós, no interior, também podemos contar com esse trabalho de fiscalização? Muito preocupado com o aumento do combustível, muito preocupado com a população. O nosso governador, o Estado de São Paulo, através de um decreto, criou uma força-tarefa. Então, nós sempre tivemos fiscalizações em impostos de combustível. A polícia fiscaliza o crime, o PROCON fiscaliza e defende o consumidor, verificando a qualidade do combustível entregue, verificando os produtos entregues, prazo de validade, bem como o IPEM, que fiscaliza a quantidade de combustível entregue e o bom funcionamento da bomba de combustível. O que mudou de agora pra frente? A partir da, além da fiscalização periódica, nós passamos a ter também a fiscalização através da força-tarefa, onde todas essas autoridades, ao mesmo tempo, fiscalizam e autuam quando encontram irregularidades. Então, nós já realizamos, desde outubro, quando ela foi criada, de 2021, 25 operações. 25 operações já foram feitas na capital, na grande São Paulo, no interior e no litoral. Não há prazo de validade dessa força-tarefa. Continuaremos fiscalizando, continuaremos punindo os infratores, protegendo a população e protegendo também o comerciante honesto, aquela pessoa que não burla a legislação. E quais são as irregularidades mais encontradas nos postos fiscalizados, secretário? Nós encontramos irregularidade na qualidade do combustível entregue. É o chamado combustível batizado. Então, a gasolina tem 27% de etanol. Nós já encontramos gasolina com até 95% de etanol. Nós encontramos metanol no lugar do etanol. Já encontramos água, outro tipo de produto. Então, infelizmente, a pessoa compra um produto e, na verdade, está recebendo outro produto. Nós verificamos também, muitas vezes, irregularidade e fraude na quantidade de combustível. Eles rompem o lacre de inviolabilidade na bomba de combustível, alteram o sistema digital da bomba de combustível e aí eles programam a fraude na quantidade de combustível entregue. Inclusive, o acionamento dessa fraude pode ser feito até por controle remoto à distância. Então, o consumidor, ele compra lá 50 litros, vê no visor 50 litros, paga por 50 litros, mas, na verdade, está recebendo menos. Está recebendo 35, está recebendo 40. Nós verificamos também alguns estabelecimentos comerciais com a licença de funcionamento caçada, suspensa, e ele ali continua vendendo o produto. Verificamos estabelecimentos sem a documentação que comprova a procedência lícita do combustível que está sendo ali vendido. Verificamos alguns estabelecimentos com produtos que estavam sendo vendidos ali na loja de conveniência, com data de validade vencida. Verificamos informações não corretas para o consumidor. Então, colocam ali o preço de um produto, num preço menor, e embaixo, numa letra bem menor, que deveria estar no mesmo tamanho, como informação. Só para quem tem o aplicativo, ou da meia-noite às quatro da manhã. Verificamos também produtos que são vendidos que não estão no início ali, na entrada do posto, naquele banner. É importante que todos os produtos, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e assim por diante, estejam ali no banner com a informação, no mesmo tamanho, com o preço, para não levar aí o consumidor a erro, não chamar o consumidor para comprar um produto e lá na frente vender um outro produto mais caro que não está ali sendo informado para ele. Ô, secretário, agora eu como quem está falando é o Chico, como cliente, eu gostaria que um empresário como esse fosse retirado do mercado, porque há uma regulamentação que diz que tem que ter 27% de etanol no combustível. E o senhor está dizendo que já foi, a fiscalização encontrou posto com 95%, além de outras irregularidades que o senhor cita. Eu acho que uma pessoa como essa não tem respeito nenhum pelo cliente. Quais as punições? Eu gostaria que ele sumisse do mercado. Mas quais as punições? O que a lei prevê para esse tipo de empresário? Boa pergunta, Chico. Existem punições no PROCON que podem chegar a 12 milhões de reais, no IPEM a 1 milhão e meio de reais, existe também a cassação da licença de funcionamento daquele CNPJ, ou seja, daquele estabelecimento comercial. E é isso que é feito. Eles são autuados, abre-se um processo administrativo, onde se respeita o contraditório, a ampla defesa, em caso de condenação, há uma possibilidade de recurso, duplo grau de jurisdição, e posteriormente, se mantida essa condenação, aquela licença, ela é perdida, ela é cassada. Isso já aconteceu em algumas dessas autuações? Aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, alguns estabelecimentos comerciais, algumas pessoas jurídicas, são abertas com laranjas. Então, essas pessoas funcionam no estabelecimento comercial, num determinado momento não pagam o imposto, quando o fisco se apercebe da inadimplência e vai autuar, e vai cobrar a dívida devida, se percebe que são laranjas que são os proprietários daquela empresa, aquela empresa, ela é fechada, e eles abrem novas empresas. Então, a gente, claro, vive em constante fiscalização, em constante monitoramento, para que isso não aconteça aqui no estado de São Paulo e também, consequentemente, no Brasil. Secretário, o seu tempo está se esgotando, o nosso também, mas eu não posso deixar de perguntar isso, né? Eu sei que todo consumidor tem sempre aquela impressão desse ou daquele estabelecimento. Quem tiver alguma informação que possa fornecer uma denúncia, como é que faz para denunciar um posto? Entre em contato aqui com a Secretaria da Justiça e da Cidadania, que é a coordenadora dessa Força-Tarefa Combustível Limpo, é o DDD 11-3291-2600. Não conseguiu anotar? Entra depois num site de pesquisa, acha lá, escreve Secretaria Justiça São Paulo, vai encontrar os nossos telefones, faça a sua denúncia, para que a gente possa entrar ali no hall de monitoramento, fazer a nossa prévia investigação, através do serviço de inteligência, e, se for o caso, fiscalizar esse posto, e, se encontrado em regularidade, puni-lo. Puni-lo com pena de multa, puni-lo com pena de prisão, puni-lo com a catação da licença daquele estabelecimento comercial. Muito bem, Operação Combustível Limpo em todo o estado de São Paulo, e, sobre isso, nós conversamos com o secretário Fernando José da Costa, da Secretaria da Justiça e Cidadania. Secretário, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês, a oportunidade, através da Rádio Morada do Sol, de estar conversando com a população e demonstrando um pouco que, aqui, sob a liderança do Rodrigo Garcia, o nosso governador, a gente vem fazendo pelo estado de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.